Você acha que se você sair de casa, o seu cachorro vai lembrar de você? Se liga nessa história, esse senhor aqui teve que se mudar, ele morava em um sítio, em uma chácara, e adquiriu um cachorro, e esse cachorro teve que passar pra frente, porque ele foi mudar, bom, tinha os seus porquês, deixou esse cachorro com o rapaz que está filmando. Esse cachorro viveu, está vivendo há mais de oito anos com esse rapaz que está filmando, e é um cachorro agressivo, no vídeo o rapaz fala, cara, nem eu mexo direito nesse cachorro, que o cachorro bicho morde, já mordeu oito pessoas, o cachorro morde todo mundo. E aí, esse senhor se reencontrou com o cachorro, e aí aquela pergunta que fica, será que o cachorro lembrou dele? Se liga só, existe uma mudança corporal, o cachorro chega a mostrar os dentes como se ele fosse atacar, e de repente, hum, de repente ele muda o comportamento e entra num comportamento de calma, de estado de brincadeira, ou o rabo já começa a abanar bastante. E aí eu queria explicar pra vocês o seguinte, sabe por que que isso acontece? E aí aquela dúvida, será que o cachorro realmente lembra das pessoas? Mas na verdade não, o que a gente chama é de memória olfativa. O cachorro grava experiências baseadas nos seus odores, ou seja, se esse senhor tivesse batido, agredido, feito qualquer coisa com esse cachorro, com certeza ele teria sido mordido. E conta aqui nos comentários se o seu cachorro lembra das coisas boas que você fez, e das coisas ruins que ele já passou.